Grande Chico Sepúlveda, saudações meu querido. Um beijo, Falk. Renato Falk, de Pelotas Rio Grande do Sul. Na escuta silenciosa. Diretamente aqui da rede Sepúlveda de comunicação Extremo Sul. Meu querido, eu tava vendo aqui uma reportagem, indicada por um colega do Motogrupo que eu faço parte, que diz que a Calói está trazendo de volta a Mobilete, numa versão elétrica. Depois de um longo período sem fabricá-la. Minha pergunta é, será que vai vir como moto de fundamento? Ou vai flopar? O que tu acha? Um grande beijo e vai te lascar, tchê. Um beijo, Renato Falk. Vou aproveitar e já vou fazer logo o react, né? Vamos fazer logo o react dessa josta aqui. Vou aproveitar que o Falk lançou essa mobilete nova. Eu achei uma josta. Mas vamos fazer o react. Eu não vi até agora os detalhes técnicos, tá? Então eu vou reagir aqui com vocês. Vamos lá. Site Olhar Digital. E a matéria é do Rony Mancuso, tá? Editado por Laís Ventura. Matéria do dia 16 de março, né? E atualizada no dia 17 de março de 2022. E aqui diz, Calói traz de volta sua Mobilete com motor elétrico e custando menos de 10 mil reais. Vocês vão ver por quê. Se vale a pena ou não essa bosta. Mas vamos lá. De acordo com a matéria, Calói está trazendo de volta a sua Mobilete, que é a Mobilete para os íntimos. É paginada com motor elétrico e autonomia de até 30 quilômetros. É isso que é a bosta, né? 30 quilômetros, velho. Pelo amor. 30 quilômetros. Suas vendas estão limitadas à página da empresa no Mercado Livre, com a possibilidade de chegada do ciclomotor às lojas físicas ainda no final desse mês, de março de 2022. Quanto ao preço, a Calói está vendendo sua Mobilete elétrica por 9.199. Calma que depois eu vou comentar isso, tá? Peraí. Vamos terminar de ler. 9.199. O modelo mantém o estilo clássico, inclusive no CELIN. Tá aqui, ó. Trazendo um motor de cubo sem escovas, né? Motor brushless. De 350 watts de potência, que pode ser acionado tanto pelo movimento da pedalada, quanto pelo acelerador integrado ao display. Tá aqui a Mobilete. Ela tem um pneuzão, né? E é a cara clássica mesmo da Mobilete. Tem só algumas diferençazinhas no quadro, né? Tem umas diferenças. Eu aprendi a pilotar numa Mobilete. Eu tinha 14 anos de idade. Ele foi o primeiro ciclomotor que eu rodei na minha vida. Foi uma Mobilete. Bateria bivolt de ion lítio de 36 watts. Volts, né? Na realidade. 10.4 amperes. Removível. Isso é bom. Oferece a Mobilete com autonomia de até 30 km por carga. Segundo informa a página da Calói. Conforme diz a empresa, sua nova e elétrica versão do ciclomotor está alinhada, abre aspas, alinhada com as novas necessidades dos consumidores, ou seja, a gasolina alta, né? E foi bem... Cara, parece que a Calói estava esperando o momento de jogar essa oportunidade aí de vender essa Mobilete, né? Continuando. A Mobilete com 25 km por hora de velocidade. Temos então a velocidade máxima de 25 km por hora, diz a matéria, em três níveis de pedal assistido. Eco, mid e high. Pesando 29,7 kg, sua construção é feita com peças em alumínio e aço. Com um design de quadro rebaixado para facilitar a descida e subida do usuário. Eu achei isso também bem rebaixadinha, né? É bem rebaixadinha mesmo. A Mobilete não era assim. E tá aqui, tem câmbio, né? Tem aqui um câmbio, não sei quantas marchas, vamos olhar aqui. O veículo traz buzina, farol dianteiro, lanterna traseira, na bateria. Além de pneus 20x4, freio hidráulico com sensor. Suas dimensões são de 177,3 x 65,4 x 96 cm. Sendo a altura de usuário sugerida a calor a partir de 1,65 m. Então pessoas a partir de 1,65 m não vão ter dificuldades a pilotar essa Mobilete. A capacidade máxima da Mobilete elétrica é de 100 kg. Ou seja, eu tô no limite, né? 100 kg. Mais 5 kg no bagageiro. Sendo o seu uso voltado para o ambiente urbano. Então quem tem tipo tio Chico, 100 kg não pode levar garupa, já foi. Só dá pra levar 5 kg de bagageiro. Com relação às garantias, a Calói oferece para o quadro e garfo rígido de 5 anos, para componentes elétricos, motor de cubo, bateria e display de 2 anos. Pouco, viu, Calói? E para os demais componentes, 90 dias. Muito pouco, muito pouco mesmo. Teria que oferecer pelo menos aí 3 anos de garantia para o motor, cubo, bateria e baralho. O retorno da Mobilete ocorre 47 anos depois do seu surgimento em 1975. E aí vem a atualização do dia 17 de março. A Calói precisou pausar o anúncio... Olha! Vocês veem que eu tô reagindo aqui, não sabia nem disso. A Calói precisou pausar o anúncio da sua página no Mercado Livre. Em virtude do volume de vendas ter esgotado na primeira leva da Mobilete em 24 horas. Mas no final do mês o produto estará nas principais bike shops do país. Lembra a assessoria da Calói. Com o aumento da gasolina, todo mundo ficou doido. Esse não é um produto de número limitado. A nova Calói Mobilete voltou a ser um produto do portfólio de linha da Calói. Informa. Enfim, tá aqui, Mobilete. Eles aproveitaram o nome forte que tem pra lançar uma bicicleta motorizada. Nada mais é do que uma bicicleta motorizada. Pelo que eu entendi, tem marcha também. Mas não fala, aqui a matéria não dá detalhes. Deve ter um câmbio aqui, deve ter marcha e tudo mais. Igual uma bicicleta convencional, mas tem um motor elétrico no cubo traseiro. É uma bicicleta, galera. É uma bicicleta elétrica, ok? E aí, o que eu acho legal? Pô, é uma bicicleta elétrica. Tem câmbio, né? Normal. Eu achei ela pesada. É bem pesada, porque tem bateria, tudo isso pesa. Então, ó, pro cabra chegar e pedalar esse troço aí, vai ser um negócio de... O cara vai ficar com as pernas do tamanho do meu braço. Então, assim, vai ser complicado pra ele pedalar esse troço aí, empurrar 30 quilos. Quase 30 quilos, né? 29,7 quilos aí. Meio com o câmbio, né? Aliviando aí essa pedalada. Vai ficar pesado. Pra ele pedalar esse troço aí. É um ponto positivo, porque a gente vai ter mais uma opção aí no mercado pra um veículo elétrico, um veículo sustentável, né? Digamos assim. E que você não vai precisar usar combustível fóssil. Que tá um absurdo. Isso é um ponto positivo. Mas qual é o ponto negativo? Nesses Brasil, né? Brasil. Nesses Brasil. Cara. 9.199. É uma piada. Uma piada. Piada de mau gosto. Lançar uma mobilete nesse preço. É melhor o cabra comprar uma Pop 110i, fi. Ah, mas não dá pra pedalar. E você acha que essa bosta vai dar pra pedalar também? Você vai carregar 30 quilos na perna? Né? Você acha mesmo que vai ser fácil você pedalar carregando 30 quilos assim? Uma bateria dessa? Um troço desse, um trambolhão desse aí? Tá bom. Isso aí vai ficar complicado pedalar. Não vai ser uma coisa tão simples. Tá? Pode ser que... Claro, vai ter gente que vai pedalar. Beleza. Tem gente que usa bicicleta elétrica. Pedala. Mas vai querer, na maior parte do tempo, ficar com o motorzinho lá. 30 quilômetros. É uma autonomia muito baixa. Tá? Tudo bem. Se você trabalha a 15 quilômetros, 10 quilômetros da tua casa, show de bola. Vai atender. Mas, na minha opinião, por 9.199, você junta mais um pouquinho. Eu sei que a Pop está sendo vendida aí por 11, 12 mil. Mas, galera, Pop 110i. A moto faz 50 quilômetros por litro. Você pode trabalhar. Você pode se deslocar. Você pode colocar duas pessoas. Tá? Não tem limitação de 100 quilos. Então, o preço, ele começa a ficar absurdo. Meu ponto negativo não é nem a questão, ah, porque é pesada, na hora de pedalar. Não é isso. É o preço. Obviamente que a Caloi, ela está querendo montar no Hype. E quer vender tendo lucratividade máxima. Máxima, galera. Por mais que vocês achem, ah, mas é porque... E a Caloi provavelmente vai ter o argumento dizendo que existem custos. Calois e patati, patatalalá, mas ela está, se não me engano, não sei, tá? Não sei se a Caloi está na Zona Franca de Manaus. Não sei. Mas, se estiver na Zona Fran... Posso até estar falando bobagem, tá? Peço perdão até a Caloi se ela não estiver na Zona Franca de Manaus. Mas, se a Caloi estiver na Zona Franca de Manaus, ela tem benefício para montar essa bosta. Se não tiver, aí realmente os custos aumentam. E aí peço desculpa já adiantadamente a Caloi. Porque ela vai entrar aí pegando imposto. Tem essas peças todas do motor elétrico. A bateria, que é um troço que complica a logística, né? Bateria é um troço complicado de importar. Vide a volts, que tem vários problemas para poder importar a bateria. Mas, ainda assim, não justifica esse preço. Que aí fica fora da realidade. É a minha crítica. Eu acho que a Caloi poderia vender essa mobilete num preço, pelo menos, na minha opinião, seis, sete mil reais. Nove mil, cento e noventa e nove, quase dez pau. Não vale. O cabra junta mais um pouco e pega uma Pop 110i e vai trabalhar. Vai levar garupa. Entendeu? Ah, mas gasolina tá cara. Ô, filho, Pop 110i faz cinquenta por litro. Tá bom? Esse é o meu ponto. Mas, de qualquer forma, parabéns a Caloi. Trouxe de volta uma marca icônica, que é a Mobilete. É mais uma opção no mercado para você que está buscando aí. Você que não gosta de veículo a combustão. Não quer pagar quase oito reais de combustível. Não quer ficar refém a isso. É uma opção. Mas, eu acho o preço muito caro. Nove mil, cento e noventa e nove. E isso aqui é, provavelmente, isso aqui é preço real mesmo. Não é preço de Cinderela, porque os caras estão vendendo lá no Mercado Livre. Mas, ainda assim, eu não pago, porque eu acho muito caro. É melhor pegar uma Pop 110i. Junta mais um pouquinho. Realmente é pouquinho. Você junta mais um pouco. E pega uma moto que você vai poder trabalhar. Vai poder levar garupa. Enfim. É isso. Tá bom? Mas, de qualquer forma, reforço. Parabéns a Calói por ter trazido. E é mais uma opção no mercado. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.brachicosepulveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.